Fala galera, estamos em mais um Curiosidades do Patins Street. Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Juninho Moraes, mais conhecido como Juninho de Barretos. Esse cara já ganhou todos os campeonatos possíveis no Brasil. Tá cansado de ganhar? Pra onde você vai agora? Pra Europa! Juninho é uma máquina de manobras. Olha pra esse nível de rolê. Depois de ganhar tudo aqui no Brasil, adivinha só. Em 2016, Juninho foi campeão do Circuito Espanhol de Patins Street. Uma das suas especialidades é este 1260! Gira, vai! Gira, peão! Gira, peão! Meu Deus do céu, gira! Então olha quem chegou por lá pra se juntar com ele. Tom Neves e Thaís Colares já fizeram o vídeo style e o Tom não deixou de mandar os seus True Spins. Patins! Tenho certeza que muitas pedradas virão dessa turma aí. Você que já viu muitas manobras aqui no Curiosidades do Patins Street, que é de bugar a mente? Calma! Você ainda não viu o tal do Unity Crocket Flow. O que que é isso? Alisson Henrique, acredito eu, que é o único do planeta a mandar essa manobra. Olha de novo no replay. Cara, parece que vai quebrar, mas não quebra. Alisson Henrique pulgando literalmente as nossas mentes. E pra fechar esse quinto Curiosidades do Patins Street, eu indico pra vocês no vídeo clássico de hoje, profile Tom Neves da Matcha Mala volume 4. E não se esqueça que todos os links dos conteúdos desse Curiosidades do Patins Street está na descrição do vídeo. E não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar para os amigos e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima! E até a próxima! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON